Opa! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo cara a mais um vídeo meu E antes de tudo, eu já já vou ensinar vocês como fazer uma armadura do Mega Charizard X Sim, não é clickbait, não é nada, é possível fazer sim e eu vou estar mostrando pra vocês Mas eu sei que você também deve estar se perguntando, Sky que skin é essa? Essa skin aqui é da minha série Boruto Generation, então eu convido a todos vocês saindo assistir lá mano Porque saiu às 11 horas, caso você não tenha assistido, já vai lá e bada um like naquele vídeo que tá muito show E também mano, por favor, por favor mesmo, se você quer me ajudar muito mesmo, clica no sininho aí pra não perder nenhum vídeo meu Que é notificação e clica no se inscrever e divulga aí pra um amigo seu aí que fala que é bala, 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 bala E com certeza ele vai gostar, beleza? E lembrando que também, às 18 horas, um ponto, vai sair a série que vocês mais curtem Tóquio Gol E velho, o episódio está épico, épico Então eu guardo vocês lá, 18 horas, um pontinho, para assistir Tóquio Gol, beleza? Minhas redes sociais estão em tudo aí na descrição E bora pro vídeo que vocês querem saber mesmo como que faz a armadura do Mega Charger Artista Vocês devem estar achando que eu estou de brincadeira com vocês né Não estou de brincadeira não galera, não estou, aqui é pura verdade e realidade E opa Mano, o bagulho vai chanzar, vai fazer aquele chazam, bala mesmo Então velho, já deixa aquele balão do like se você curtir, tá ligado? Então se tiver muito like mesmo nesse vídeo aqui Porque dessa vez eu vou pedir like mesmo, eu não curto ficar pedindo like Mas dessa vez eu quero é muito like, muito comentário e tudo mais E daí eu ensino a vocês a como fazer o Dragonite aqui Pra vocês terem armadura também aí nos Minecraft de vocês E fazer inveja pra todos os seus colegas e amigos de tudo mano Porque imagine só você com aquela armadura do Mega Charger Artista no seu Minecraft Seus amigos vão ficar boladão Porque mano, a armadura além de ser muito zika Elas também dão efeito Vocês vão entender, vocês vão entender Eu posso mostrar um monte, porque tem muita armadura Então eu posso estar mostrando pra vocês Cada episódio estar mostrando aí uma armadura aí, como fazer E outras coisas também que dá pra eu estar fazendo Então se você gosta de vídeo assim mano Deixa aquele like aí eu posso estar trazendo outras coisas Posso estar trazendo até do Tokyo Ghoul mano Opa, já dei um spoiler aqui né mano É, então deixa aquele like boladão aí pra arrebentar tudo Então o negócio é nico nico nino na veia E é o seguinte, a armadura tá aqui Aí a armadura, eu falei pra vocês que tinha armadura E aqui meu parça Aqui tá a máquina que faz o Dragonite Essa máquina aqui Essa máquina que faz o negócio Eu vou estar ensinando vocês a fazê-la agora aqui ó Pra vocês entenderem como é que funciona o trem bala aqui mano Você vem aqui, coloca 5 vidros Apesar de 5 vidros aqui boladão E mais tchum, beleza Fez a máquina Só que essa máquina aqui é aleatória Ela vem partes né, da armadura Como eu tô no Game Mod aqui Eu vou conseguir uma armadura Vou mostrar aqui pra vocês ó 1, 2, 3, 4 Consegui aqui partes do armadura Lembrando que quando você tá no Survivor O que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês também o que acontece Quando você tá no Survivor Porque eu tenho que mostrar perfeitamente aqui né O que acontece quando você tá no Survivor Ela quebra entendeu? Ela quebra Isso que é o chato Então eu recomendo vocês fazer Antes de abrir as armaduras Fazer as 4 partes né As 4 partes dela Fazer 4 delas pra ficar bala ó Só que vem aleatório né galera Então você tem que ter muita sorte mesmo Pra vir aí uma armadura exata Pode ver que tem um monte aqui ó Nossa tem do Grau Galera olha isso Mas não, para, para Tem muita armadura aqui Mas o interessante é o que galera? O que vocês querem ver? Vocês querem ver a armadura bala né Armadura bala Do Do Shard's Artists Correto? Então eu só vou pegar uns equipamentos aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como elas são bala Deixa eu pegar um Um escudão aqui mano Cadê? Eu tinha um shield aqui mano Tinha um shield mó bonitinho Aqui moleque Aqui moleque Falei que eu tinha um shield bonitinho Para com isso meu parça Então eu já vou ficar aqui ó Armado até o Armado até os dentes Tá aqui meu shield bolado Olha Olha o meu shield bolado Tá Não é tão bolado Como eu pensava que ia ser Mas Tá Vambora Então vamos aqui ó Aqui tá a armadura Do Mega Charizard X Olha Isso Ah não mano Ah não mano Ah não velho Ah não mano Olha isso mano Olha isso mano Eu sou o Mega Charizard X Mano Eu tô vestindo a armadura dele mano O bagulho é doido mesmo Calma aí mano Eu vou mostrar pra vocês Essa aqui ela tem essência ao fogo Mas eu vou mostrar pra vocês também Que não é bala mano Não é bala ela Deixa eu Deixa eu Deixar aqui A noitão aqui mano Ah não A noite não é assim né O animal A noite é assim Isso Agora tá a noite Agora tá a noite Aqui já tem as minhas partículas Balas saindo aqui Mas calma lá Que eu tenho que pegar outras coisas aqui Vamos pegar um zumbizola Um zumbizola aqui Cadê o zumbizola Deixa eu pegar o zumbizolão aqui Deixa eu pegar fazer coisa aqui ó Zumbizola 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 bombala aqui E o que não vai fazer Não vai fazer o game mod Mano Ó Ó Ó Opa Não sei do game mod Aí a zero pede frango Mas não quer sair do game mod Ai meu Deus Saiu Calma Calma zumbizola Calma zumbizola Sou o Sargentes aqui mano Nem tomo dano Nem tomo dano Galera Nem tomo dano Nem tomo dano O que vocês devem estar achando Deve estar no fácil Por isso que você não toma dano Meu amigo Agora se mexeu Ó Esses zumbizola estão de brinquedo comigo Ó Ah galera Esqueci de falar As armaduras também tem habilidade A habilidade do Mega Charge de Art É voar mano Ah para mano Para velho Não é muito roubado Não é muito roubado Não Para mano Como você ainda não deixou aquele like Eu não tô entendendo mano Você vai ter uma armadura Que é do Mega Charge de Art Você pode voar Você tem proteção ao fogo E você não toma dano E você deve estar achando Que aqui Então não é vai deixar aqui No Hardcore mesmo Não é vai deixar no Hardcore Olha isso Ó Esse zumbizola Que nem me dá dano Deixa eu jogar esse tio de fora aqui Posso voar filho Charizard ele pode voar mano Nem dá dano Esse aqui é melhor que a Amador de Diamante Ah mas para Imagina Ah de um Pokémon lendário Como deve ser Deve ser absolutamente forte Deve ser muito bom E você aí galera Tava duvidando de mim Aqui não tem clickbait não Aqui é tudo verdade mano Aqui não é no mente Ih a família gol É mané Olha isso Não Vai vai Eu sei que vocês duvidaram Não Olha aqui Olha aqui no meu zói E fala Vocês duvidaram né Eu tenho certeza Que vocês duvidaram Não Não Que armadura do Charizard Deve ser Deve ser textura Não Para Nada a ver Uma Charizard aqui ó Real Com habilidades de voar Com habilidade de De não tomar dano de fogo Vamos ver se nós tomamos dano de fogo Vamos ver se nós tomamos dano de fogo Nossa mané Essa não Agora essa eu quero ver mano Nossa Agora essa eu quero ver Essa agora eu quero ver de verdade Aqui mano Nossa Não Essa eu quero ver Não Essa aqui Não galera Essa aqui eu quero Presentir o perigo E o caos de perto Não Sair game mod Cair Ah Pelo amor de Deus mano De boa aqui ó Tomando um Um banho de lava Se você tiver medo de De dormir a noite Coloca lava no chão Fica aqui que nem um zumbi Vai te atacar Porque você não toma dano de fogo A sua armadura Ela também não Quase não quebra E é basicamente isso aí E você aí Achando que Nós aqui é Clickbait Aqui é família gol Aqui nós não engana Aqui nós é bala mesmo Para com isso Mano Mano O que mais dá para nós fazer O que mais dá para nós fazer Com essa armadura Ir para o Nether Ir para o Nether Isso mesmo Vai falar Esse aqui ó Isso é pai É lixo Quero ver tu Tu ter coragem Tipo Nether não Nether não Vou fazer um negócio Mais prova Charizard Mega X Ele não é um dragão Tá Que ele é só fogo No Pokémon Não tem alimento dragão Mas ele é um dragão Correto Ele tem o formato de um dragão Isso mesmo Que você pensou Isso mesmo Ah não Ah não Esse cara Você não vai fazer isso Vou Vou Só estou procurando Esse dragão Cadê 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 o Ender Dragon Cadê Ender Dragon Não está aqui Como é que eu faço Como que eu faço Para espanar o Ender Dragon Eu vou para o Ender Dragon Eu não quero saber Eu vou para lá Eu vou matar Aquele filho da mãe agora Eu não sei nem Como faz esse portal aqui Como é que faz Esse portal aqui Deve ser assim Que faz esse portal aqui Eu não sei Como é que faz gente Não sei Porque eu estou nervoso Eu estou nervoso Deve ser assim Deve ser assim Deve ser assim que faz Cadê Vou colocar aqui Essa pérola aqui Eu sei que era assim Aqui Coloca E agora Como que eu ativo Isso aqui Pronto galera Consegui achar aqui O portal do Ender Dragon Mano Pode ver Eu não vou usar nada Vou usar maçã Pra você ver Mano O troço é doido aqui Difficult no hard Não é pode voar mesmo Não é pode voar Eu vou diretão aqui Deve ter pegado Uma picareta Acho Ou eu consigo Quebrar aqui Vou ter que pegar Uma picareta Oh chatice Chatice Deixa eu pegar Uma picaretona Aqui Uma picaretona Pra mostrar pra vocês O poder Dessa armadura Aqui é dragão Verso dragão Aqui não tem essa não Aqui é dragão Verso dragão Só que obviamente Que o charge Jardim É supremamente Supremo Foi um Aí Só precisava Destruir um só Beleza Eu vou na cara dura Que pai É doido Que pai é doido Cabeça É doido Não tô mudando Não tô mudando É armadura Aqui é armadura de Deus Aqui é um Charizardão Aqui Tem umas ali Que tem proteção Arrebenta Arrebenta As proteção Não tem Não tem caô Não tem caô Não tem caô Devia ter pegado Dark Flash Só pra eliminar Mais rápido Aqui ele fica operando A vida Mano Essa armadura do charge Art aqui É bala Olha aí Mano Eu não tô mudando Eu não tô mudando Eu simplesmente Não tô mudando E olha que é só do Meshard de Artista. Tem muitos pokémon. Imagina um dos lendários. O lendário deve ser... Meu Deus do céu. Já deve dar um tapa no Underdark e matar. Ó, o dragão já tá todo besta já. Deixa eu ver aqui, ó. O dragão vai ser melhor. Nem me dá dano. Nem sequer me dá dano. Se eu tivesse uma espada melhor só pra matar ele mais fácil. Tô aqui, ó. Na poça dele que dá dano pra caramba, bolas. Toma. Toma. Dá nem graça. Dá nem graça. Se minha espada fosse melhor pelo menos. Mas não, minha espada é ruim pra um caramba. Meu Deus do céu. Eu não quero saber. Pra um caramba. Ai, meu ouvido. Ai, meu Deus. Deve ficar batendo rapidinho aqui, mas rapidinho eu não... Eu acho que rapidinho demora mais. Fih, aqui é o Meshard de Artista. X, mano. Você me respeita. Ó, já tá correndo. Já tá correndo de mim, já. Já tá 300 por hora. Vem cá. Vem cá, fi. Nossa, mano. Nossa, vi. Nossa, mano. Você tá querendo me enfrentar. É, fião. Fica parado. Fica arrebentar o C. O bicho não quer ficar parado, mano. Não, né. Galera, como vocês podem ver, mano. Nenhum Ender Dragon consegue peitar a nóis, mano. Nenhum Ender Dragon. Umas outras armaduras. Dá pra eu testar aí com o Wither, né, mano. Dá pra testar com o Wither, hein. Acho que é Wither o nome dele. Eu não sei. Desculpa aí. Eu não entendo essas coisas. Não, tá. Não entendo muito bem, não, tá. Mas, ó, mano. O importante é essa armadura aqui, ó. Que enfrenta o Ender Dragon. Ó, o armadura dessa, mano. Você mata o Ender Dragon sem dificuldade alguma. Você fala, xargo. Ah, galera. Ah, chama seus amigos lá. Ah, vamos lá matar o Ender Dragon lá, mano. Os caras, mano. Como assim, velho? Só tem uma espada e diamante aqui. E você tem essa armadura do... Do... Fih, você respeita a armadura do Charizard X. Fala uma ideia. Fala assim, ó. É o seguinte. Eu vou matar ele sozinho. Vocês só vão ficar de zóia. Os amigos vão duvidar de vocês. Vão falar, não. Isso não é possível. Como vai matar o Ender Dragon? Você tem uma espada e diamante normal. O outro pode ficar uma espada e madeira. Porque você não morre. Você não toma dano. Você é um deus. E tá no hard. Tá no hard. Fala assim, ó. Aqui nós não morres. Aqui nós constrói fibra de... Isso aqui que é dragão de verdade. Isso aqui é apenas uma mentira de dragão. Esse aqui é o verdadeiro Charizard X. Foi. Aí, ó. Não tomei dano. Tava no hard. E é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Muito fácil. Achei muito fácil. Não sei vocês aí, mas achei... Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Deixa eu... Deixa eu conversar com esses caras aqui. Que eles não entenderam. Que eu acabei de matar o Papito deles. E nem me deram dano. E eles acham que vão me dar dano. Pelo amor do Pai. Pronto. Então, vamos aqui. Enfim, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, bala nesse like e rebenta. Ou não. Só se você quiser mesmo. Mas o mais importante mesmo, galera, é clicar no sininho e se inscrever no canal. E conferir os vídeos das 11 e também os vídeos das 18. Vai estar aparecendo na tela o vídeo das 11. Porque o das 18... Quando você assistiu esse vídeo, talvez o horário que você esteja assistindo não é 18 horas. É... Acho que vocês entenderam, né? Mas é isso aí. Minhas redes sociais estão todas na descrição. Eu sempre converso, principalmente no Twitter. Eu sempre converso com a galera lá. Beleza? Então, um forte abraço do Sky. E claro, um beijo pra quem quer. Porque eu vou nessa. Falou. E foi! Lu! Opa! Ai, eu aguardo vocês. Às 18 horas. E também o comentário de vocês. Lá. No vídeo das 11 de Boruto. Hashtag. É... Gol. Só isso que eu já vou saber que é vocês. Ou vocês mandaram. Opa! Flodem de opa aí lá. Flodem de opa. Flodem de opa. Falou! Chora maluco!